Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Sai hoje o resultado do ProUni, que é o programa Universidade para Todos. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio Planalto e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Bom dia a você, bom dia a todos. Exatamente, a divulgação do resultado das inscrições do ProUni, como você falou, o programa Universidade para Todos, sai hoje. Mais de 214 mil bolsas de estudo em instituições de ensino particulares estão sendo ofertadas nesse primeiro semestre de 2017. O ProUni, a gente lembra, ele distribui bolsas de ensino, bolsas de estudo em instituições particulares, privadas, de acordo com o desempenho do estudante. No Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio leva em conta também a situação socioeconômica do candidato e da sua família. Todas as informações e todos os detalhes já estão disponíveis aí no site do ProUni, na internet, o endereço eletrônico é siteprouni.mec.gov.br. E os candidatos selecionados na chamada regular do SISU, da primeira edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, já podem efetuar na matrícula até a próxima quarta-feira, a critério das instituições de ensino e também conforme o edital. Os candidatos devem estar atentos aos prazos e também ao cronograma estabelecido, já que não haverá uma outra chamada para os selecionados na primeira edição, na primeira opção de curso. É preciso verificar, então, o horário e os procedimentos para a inscrição junto à instituição de ensino. O prazo das matrículas, a gente lembra, começou na última sexta-feira. Bom, falando agora aqui do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer cumpre a agenda nessa segunda-feira, aqui em Brasília, aqui no Palácio do Planalto, às quatro horas da tarde, o presidente Michel Temer anuncia novas medidas aí para o programa Minha Casa Minha Vida em 2017. Essa cerimônia de anúncio de novas medidas está marcada para as quatro horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Leandro? Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, a gente vai agora ao Ministério do Trabalho, porque hoje tem reunião do Conselho Curador do FGTS. Quem está aqui ao meu lado, pronta para falar desse assunto com a gente, é a repórter Mara Knup. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia para você também, João Pedro. Bom dia mais uma vez a todos. É isso mesmo, Leandro. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participa agora cedo da abertura da reunião do Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O colegiado se reúne em média a cada dois meses para deliberar, para decidir ações sobre a utilização dos recursos do FGTS. Esse Conselho Curador é formado por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo federal. E quem preside o Conselho Curador é o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. E cabe a esse ministério, o Ministério do Trabalho, entre outras coisas, fiscalizar o recolhimento das contribuições. Bom, a reunião já está para começar a qualquer momento. E como eu disse, vai começar a qualquer momento, mas não tem hora para terminar. A previsão é que só termine no final da tarde. É com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Ministério do Trabalho. E olha, a reforma da Previdência quer tornar o sistema mais sustentável ao longo dos anos. Isso vai permitir que as aposentadorias sejam pagas lá no futuro. Vamos ver na reportagem especial de Paulo La Sálvia. Eles acabaram de chegar ao mundo. São gêmeos. Chamam-se Vitória e Vinícius. E vão integrar a sociedade brasileira, que já tem mais de 207 milhões de habitantes. Entre 2000 e 2010, a população brasileira cresceu pouco mais de 1% ao ano. Mas este crescimento vai mudar. A sociedade brasileira tem um prazo para parar de crescer. Alguns estudiosos do IBGE apontam 2035, outros 2042. A data não é o mais importante. O que chama atenção é a tendência. E ela indica que até a metade deste século, menos pessoas vão nascer. E vai aumentar o número de idosos no país. O Brasil envelhece muito rápido, né? A gente ainda hoje é um país jovem, então a gente tem na faixa de 11 a 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Mas a gente envelhece muito rápido. E quando chegar em 2060, o IBGE, por exemplo, ele projeta que esses 11, 12 idosos vão virar 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Eles também vão viver mais, o que pressiona a Previdência Social, que paga atualmente benefícios a 34 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Hoje, a pessoa que se aposenta aos 60 anos tem uma expectativa de vida de 22 anos em média no país. A ex-funcionária pública Maria do Socorro começou a trabalhar muito jovem e se aposentou em 2008. Mas só deixou os correios sete anos depois, aos 53 anos, idade baixa para padrões internacionais. 53 anos para você aposentar é muito cedo. É tanto que hoje eu tento preencher meu horário, meu dia a dia com outras coisas que não sejam necessariamente que me deem uma renda, mas que eu tenha esse preenchimento, que eu consiga trabalhar meu intelectual. Pela lei, um homem que começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu para a Previdência por 35 anos tem direito à aposentadoria com fator previdenciário, que reduz o benefício final. Se o mesmo exemplo for usado para as mulheres, elas têm de contribuir ainda menos, por 30 anos, para ter o benefício, também com fator previdenciário, que deixa o benefício final menor. Já para se aposentarem pelo teto do INSS, atualmente R$ 5.578, homens têm de somar entre idade e tempo de contribuição 95 pontos e mulheres 85 pontos. Homens ainda podem se aposentar aos 65 anos e mulheres aos 60 anos com 15 anos de contribuição. Estamos pagando benefício para mais pessoas com valor maior e por mais tempo. Isso exige ajustes para que a gente consiga continuamente aperfeiçoar o nosso sistema, que é tão importante para a gente. Somando o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e uma aposentadoria precoce, o resultado é um saldo negativo na Previdência Social, tanto no sistema para o setor privado quanto para o setor público. No ano passado, essa conta chegou a R$ 227 bilhões, quatro vezes maior do que o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. É por isso que o governo está propondo uma reforma do sistema previdenciário, que está em discussão no Congresso. Nós não podemos imaginar que, no contexto que nós vivenciamos, e diante da importância de você priorizar as finanças públicas, de reorganizar as finanças públicas, que a reforma da Previdência não seja levada adiante. O que tem que fazer uma reforma, tem, viu? O senhor é a favor da reforma? O senhor é a favor, o senhor é a favor. A conta não fecha, velho. Não fecha. Não tem condição. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Curtinem com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. 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 Tchau, tchau.